Até porque as eleições estão chegando, a gente está falando disso com muita frequência, inclusive dessas composições, para ganhar mais apoio, enfim, negociar apoio dos setores e também de partidos. Mas falta um pouco menos de dois meses para o pleito, ou seja, no dia 2 de outubro, e é preciso atenção para votar. Nós vamos fazer o que a gente pode chamar quase de uma eleição geral, à exceção de prefeitos e vereadores, ou seja, das prefeituras e das câmaras municipais, a gente vai eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores dos estados e o presidente da República. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com a cientista, a política Mayra Goulart. Professora, seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora. Olá, boa tarde. A senhora acha que, nesse momento, dada a questão da polarização que tem sido falada desde o ano passado, o desejo de votar para o presidente pode, de repente, criar problemas para as pessoas votarem nos outros cargos que são igualmente importantes, a começar do governo dos estados, né? Mas, enfim, nós temos um congresso hoje que é extremamente poderoso para decidir o que o presidente faz ou não faz. Essa ansiedade para votar para o presidente pode atrapalhar o voto nos outros cargos, na sua opinião? Pode atrapalhar, mas também pode ajudar, no seguinte sentido. A sociedade está muito mobilizada e interessada nessas eleições, né? Por elas estarem muito polarizadas e terem como candidatos as duas maiores lideranças populares da história recente do país, eu vejo muita gente interessada. Eu acredito que isso atrai interesse da população para a política de modo geral. Porque nunca o interesse, ele fica circunscrito num único debate, né? Quando as pessoas passam a ter atenção sobre a política, eu acho que ela resvala em outros aspectos também. Então, eu acho que, por um lado, é claro que a atenção é maior para o pleito presidencial, mas, por outro, eu acredito ser possível que essa atenção resvale nas outras candidaturas também. A senhora acha que esse interesse maior, me permita, eu concordo com a senhora, as pessoas estão extremamente mobilizadas para esse assunto. Pode, digamos, qualificar esse voto um pouco mais, ou seja, menos emoção e mais razão, ou seja, um voto mais racional, que vai olhar, de fato, o histórico dos candidatos. E não estou me referindo apenas à presidência da República, mas também aos governos estaduais e, sobretudo, ao Congresso Nacional, ou seja, um voto mais pragmático, um voto mais racional. A senhora acha que teremos um ganho de racionalidade no voto ou emocional ainda pesa muito? Eu espero que sim. As últimas eleições foram muito marcadas por retóricas agressivas, antipolítica, né? Eu prefiro pensar em termos de antipolítica ou questões políticas de gestão propriamente dita, né? Porque quando a gente faz essa oposição, razão, paixões, é muito difícil. Nós, seres humanos, nós somos tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, eu prefiro pensar assim, as últimas eleições foram eleições que tiveram como centro essa rejeição à política, coisas, a meu ver, inócuas, né? Não tem como a gente rejeitar a política, uma vez que essa é a esfera que toma as decisões sobre o dinheiro público, né? A gente não tem como sair da política. A gente pode delegar, mas não sair, porque a gente vai sofrer os resultados das decisões políticas. Então, eu acredito que há um certo desgaste dessa retórica anti-establishment, anti-sistema, anti-política, que caracterizou muito a eleição de 2018 e a eleição de Jair Bolsonaro. Eu acredito que nesse pleito a gente está muito mais atento às gestões. Comparar o governo atual com as gestões do Partido dos Trabalhadores, dentro das eleições estaduais, né? Comparar as gestões dos governadores incumbentes com suas oposições, com outros candidatos. Então, eu acredito que vai estar mais em tona, né? Uma análise de políticas públicas e de gestão. Professora, eu vou estender aqui o que foi assunto do nosso debate de há pouco aqui. Rapidamente, uma última pergunta. A senhora acha que a gestão vai ser comparada apenas como resultado final ou o momento em que o mundo vivia naquele momento? Eu falo sobretudo na questão econômica. Durante os governos do presidente Lula, nós tínhamos a China crescendo acima de 10%. O mundo estava nadando de braçada, sobrava dinheiro no mundo. Não teve pandemia, não teve guerra na Ucrânia, não teve problema de oferta de petróleo, como nós temos agora. Neste momento, este governo passou por exatamente essas questões e mesmo assim tem, de alguma forma, recuperado a economia brasileira. A senhora acha que esta comparação vai ser só com o resultado final? Vivimos melhor naquele momento do que agora ou não? Eu estou percebendo que agora eu ainda vivo mal, mas é o mundo inteiro que piorou. Então, nós estamos passando por um momento mais difícil. Esse tipo de sofisticação de análise vai estar, digamos, no seio da maior parte do eleitorado? Certamente. A gente pode comparar, por exemplo, antes da intervenção do governo nos preços do petróleo, comparar ponderando as inflações. Por exemplo, o barril do petróleo, em 2008, descontada a inflação, ele era mais caro externamente e a gasolina era mais barata internamente. A gente pode trazer esse tipo de comparação que pondera com as inflações diferentes nos períodos e comparar os preços das coisas nesses dois períodos. Então, eu acho que a gente pode fazer médias ponderadas que levem em conta essas diferenças no contexto internacional. Professora, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde, senhora, hein? Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. A cientista política Mayra Goulart conversou conosco. A gente pode falar com isso. Obrigado.